Ter uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Criou uma sequência de vitórias na sua vida Graças a Deus, sua família, comunidade Agradeceu, criou um vínculo na sua comunidade Das mais bandidas, mais certinha e as parte Veio de macho, insere e não nega Veja os frutos, sente o poder do néctar Os frutos, sacia fome depois do faz-me rir E segue assim, assim Ter uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Ter uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Criou uma sequência De vitórias na sua vida, graças a Deus Sua família, comunidade, agradeceu Criou um vínculo na sua comunidade Das mais bandidas, mais certinha e as parte Veio de baixo, isso ele não nega Veja os frutos, senti o poder do néctar Os frutos saciam a fome depois do faz-me rir E segue assim, assim ter Uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Uma noção de tudo que se pode acontecer Um novo Mizuno desce da nave pra ver Nelas causa impulso, impossível não olhar Ser absoluto, absoluto e degustar Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br Paulo.amorim.oficial Atengindo a concorrência com os lançamentos